Item 3, processo 48.500, 41.63, 2014 e 61. Propósito de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para revisão do normativo que disciplina os procedimentos para prestação de serviços ancilares e adequação de instalações de centrais geradoras motivada por alteração na configuração do sistema elétrico. Diretor relator, doutor José Jorosa. A Resolução Normativa 265, de 2003, estabelece os procedimentos para prestação e remuneração de serviços ancilares de geração e distribuição. Essa resolução sofreu alterações em 2007, 2008 e 2011. A Resolução Normativa 330, de 2008, dispõe sobre os critérios de procedimento para ressarcimento dos custos referentes à adequação de instalações pertencentes a centrais geradores de energia elétrica motivada por alteração na configuração do sistema elétrico. A SRG, por meio de nota técnico 52, de 2014, propôs a abertura de consulta pública e revisão dos procedimentos para prestação de serviços ancilares e a adequação das instalações de centrais geradores motivado por alteração na configuração do sistema elétrico, com revisão das atuais resoluções de 2005, de 2003 e 330, de 2008, e a consideração da consolidação dos normativos. No período de 1º do 9º a 30º do 4º de 14º, foi realizada a consulta pública nº 8, na modalidade de intercâmbio de documentos com o objetivo de obter subsídios sobre a revisão de procedimentos para prestação e remuneração de serviços ancilares, de que trata a resolução 2005, e para adequar as instalações de centrais geradores motivada por alteração das configurações do sistema elétrico, de que trata a resolução 330. Por meio de nota técnica nº 40, a SRG, em 20 de maio de 2015, analisou as contribuições recebidas no âmbito da consulta pública nº 8, e propôs a abertura de audiência pública para colher subsídios para a emissão de normativo que contemple a revisão dos procedimentos constantes da resolução 2005, e sua consolidação com a resolução 330. Em 11 de maio de 2015, em inserção de sorteio público ordinário, o processo foi aminidistribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de abertura de audiência pública, para tratar da questão dos serviços ancilares. A matéria aqui é objeto da competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 14, e do artigo 3º, inciso 19. A alteração aqui nas resoluções 3.65 e 330. A procuradoria examinou a minuta das resoluções normativa e homologatória, que vão ser objeto de audiência pública, sob aspecto de legalidade, e entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Destaque os principais pontos do normativo proposto pela SRG. Primeiro, os conceitos e terminologias. Segundo, o pagamento do serviço ancillar. Terceiro, o controle pelo ONS. Quarto, a resolução 330. E a quinta, o AIR. Do primeiro ponto, que é dos conceitos e terminologias, considerando que a resolução 265 está vigente há quase 12 anos, a SRG identificou a necessidade de atualizar os conceitos e terminologias relativas aos serviços ancilares, de modo a ajustá-la à realidade atual das operações pelo ONS. Nesse sentido, após a interação com o ONS e com os agentes de geração, a SRG propôs a adequação de terminologias relativas aos serviços de autorrestabelecimento e de suporte de reativos e a exclusão dos serviços ancilares de reserva de prontidão e de reserva de potência para controle primário e secundário de frequência. E no texto da resolução 25, o Zera apenas um tipo de serviço ancillar de autorrestabelecimento integral, cujo regulamento proposto está aí descrito. Ocorre que a SRG enfrentou um caso prático de existência de autorrestabelecimento parcial, situação em que suas unidades geradoras têm capacidade de alimentar seus serviços auxiliares a partir de tensão no terminal de seus próprios geradores, com a permanência do giro mecânico e excitada, contribuindo para o processo de recomposição do sistema elétrico. Uma vez vivenciado esse caso, a SRG propôs a inclusão do serviço ancillar de autorrestabelecimento parcial também, cuja aptidão para a prestação do serviço pela usina deverá ser indicada pelo ONS. A SRG também identificou a necessidade de ajuste da terminologia relativa ao serviço de ancillar de suporte de reativos, que é o fornecimento ou absorção de energia relativa destinada ao controle de tensão, mantendo-a dentro dos limites de variação estabelecidos nos procedimentos de rede. E a SRG sugere que esse serviço ancillar seja de forma objetivo separado em duas parcelas, em unidade geradora enquanto fornece potência relativa, ou unidade geradora enquanto opera como compensadores síncronos, as quais propiciam benefícios do sistema, tais como suporte reativo em sistema de regime dinâmico, agregação de inércia, elevação dos níveis de curto-circuito, eliminação de risco de alça e excitação, e sobretensões transitórias, além do controle de tensão em regime permanente. Adicionalmente, a SRG propôs excluir o texto relativo ao conceito de serviço ancillar de reserva de prontidão na minuto normativo. Essa reserva de prontidão é a disponibilidade de unidade geradora com o objetivo de recompor as reservas de potência primária ou secundária no sistema, em caso de indisponibilidade ou redeclaração de geração, se atingido ao limite de provisão de reserva de potência ativa do sistema. Segundo a SRG, na vigência dessa resolução de 2005, não houve prestação de serviço de reserva de prontidão. No entanto, manifesta a SRG que poderá reconsiderar sua opinião se durante o processo de audiência houver uma justificativa adequada para sua manutenção na resolução. E, por fim, a SRG também sugeriu a supressão do conceito de serviço ancillar de reserva de potência para controle primário e secundário de frequência, pois, uma vez que a minuto de resolução já contempla os serviços ancillares de controle primário e secundário de frequência, pressupõe-se que as usinas já dispõem de reserva de potência para a execução dos respectivos controles. Quanto ao pagamento dos serviços ancillares, a resolução 2005 estabelece que os custos de operação e manutenção dos serviços ancillares de autorestabelecimento, controle, secundário de frequência e sistema especial de proteção sejam ressarcidos via encargo de serviço de sistema, o ISS, mediante auditoria e aprovação dos custos pela ANEU. Aponta a SRG que o método de comprovação dos custos de ressarcimento não é eficiente e pode levar à redução na qualidade do serviço prestado, uma vez que o gerador de prestação de serviços tem dificuldade em comprovar seus custos em corrida e, por consequência, de obter o devido ressarcimento. A partir das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública, número 8, e das interações com os agentes, a SRG propôs que a remuneração dos serviços ancillares ocorra por meio de pagamento de receita anual pré-definida, a ser homologada pela ANEU. E para a abertura da audiência pública, a SRG propôs uma minuta de resolução homologatória com os valores anuais por usina, calculado com base no histórico de ressarcimentos permitidos pela ANEU para cada um dos serviços ancillares conforme abaixo. Para o caso de autorre estabelecimento, R$ 30 mil ano. Para o controle de secundário de frequência, R$ 40 mil ano. E o sistema especial de proteção, R$ 40 mil ano. Isso torna muito mais simples e mais fácil, não precisa daquela comprovação toda, que, na verdade, dá todo um trabalho para a superintendência e nem sempre satisfaz nem a um lado nem a outro. Para o sistema ancillar de compensação síncrona, o regulamento proposto mantém seu pagamento por meio de tarifa de serviços ancillares, conforme a regra posta na resolução. Do controle pelo ONS, a minuto de resolução também traz uma novidade em relação a R$ 265, no que diz respeito ao aumento do controle de qualidade da prestação de serviços ancillares pelo ONS, de forma a buscar a garantia de segurança operativa do sistema. E, para tanto, a proposta de normativo dispõe as seguintes obrigações do ONS. Primeiro, os testes de recomposição das usinas de alto restabelecimento integral deve, obrigatoriamente, ser realizado anualmente, conforme plano coordenado pelo ONS, visando a comprovação da disponibilidade operacional dos equipamentos da usina. Dois, até o dia 30 de abril de cada ano, o ONS encaminhará a ANEL e disponibilizará em seu sítio eletrônico o relatório referente ao ano imediatamente anterior, contemplando as análises dos ensaios realizadas na central geradora contra a capacidade de alto restabelecimento integral, a indicação dos casos de falha de atuação nos controles automáticos de geração e as unidades geradoras em possibilidade de participar nesse controle de automática de geração. E, por fim, o resultado da avaliação do desempenho e das atuações do sistema especial de proteção para cada central gerador. E, para incentivar os geradores a manter a melhor qualidade do serviço prestado, a SRG propôs que o ressarcimento aos geradores pelo serviço ancillar seja efetuado somente se comprovado pelo ONS o desempenho satisfatório dos equipamentos associados ao serviço. Quanto à resolução 330, que também prevê o ressarcimento via ESS dos reforços motivados por alteração nas configurações do sistema elétrico, assim, ambas as resoluções tratam de termos correlados, que podem ser consolidados, reduzindo o estoque regulatório. Quando as alterações propostas pela SRG, no texto da 330, destaca a inclusão de duas outras possibilidades de melhorias que poderiam ser realizadas pelos geradores. Primeiro, a repotenciação de unidades geradoras existentes que implique na redefinição da potência originalmente projetada, através da adoção de avanço tecnológico, de concepções mais modernas de projetos ou de folgas existentes no projeto originalmente concebido que pode ser aproveitado. e também obras civis associadas à melhoria e modernização da OHR. É conveniente recordar que, conforme a resolução 330 e a minuda resolução proposta, a implantação de melhoria será custeada pelos agentes de geração sem a necessidade de autorização pela NEL e sem direito de ressarcimento. Por outro lado, os reforços que consistem na substituição de equipamentos ou adequação das instalações pertencentes a uma central geradora, recomendada pela ONS e motivada por alteração da configuração do sistema elétrico ao qual a usina está conectada, não passível de previsão por parte do agente de geração, poderão ser ressarcidos pela NEL. Na minuta de resolução, a SRG propõe que, para o cálculo do ressarcimento, poderá ser considerado o banco de preços de referência da NEL. Quanto ao análise do AIR, e atendendo à norma de organização da NEL nº 40, a SRG instruiu o processo interagindo com a NS e com os agentes de geração para a elaboração da AIR. Menciona as seguintes etapas cumpridas pela SRG que contribuem para a qualidade do normativo proposto. Primeiro, a solicitação de contribuições prévias, a PIN e a BRAG, principais associações representando os agentes geradores e prestatores de serviços ancilares. Solicitação de contribuições prévias, a realização de reuniões com a NS para definição dos conceitos, terminologia e personalização da prestação de serviços ancilares. E a realização de consulta pública para manter a transparência do processo e obter contribuições de outros agentes no mercado da sociedade. Além disso, a consideração na nota técnica de fechamento da consulta pública das diversas alternativas propostas pelos agentes, o que resultou na minuto de resolução normativa hora proposta e a submissão da minuto de resolução à audiência pública. Na AIR, a SRG destacou que o atual processo de comprovação de custos para a prestação de serviços ancilares incorrido pelos agentes geradores e sua auditoria pela NEO mediante análise de nota fiscal é ineficiente, podendo levar à redução na qualidade do serviço prestado. Identificado o problema, a SRG confrontou o atual normativo a 265 com a normativa proposta o qual estabelece que os custos incorridos na prestação de serviços ancilares seriam exercidos anualmente por valores aprovados em resolução homologatória associada a maior controle do INES quanto à qualidade de serviços prestados. e na análise a SRG considerou os custos e os benefícios dos agentes prestadores do serviço, os geradores e também os agentes pagadores, os consumidores, para os dois regulamentos, bem como fez extrapolações considerando duas hipóteses distintas. Primeiro, a regulação atual desincentiva a prestação adequada do serviço e a regulação proposta poderia incentivar a prestação adequada do serviço. E, por fim, a superintendência concluiu que, para as situações analisadas, só poderia existir equilíbrio entre custos e benefícios dos agentes, prestadores e pagadores como a de venda e a regulação proposta. Do exposto e considerando o que conta do processo, em tela, voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 28 de maio a 26 de junho de 15, para colher subsídios para emissão de resolução normativa e homologatória nos termos das minutos anexos com vista a disciplinar os procedimentos para a prestação de serviços ancilares e adequação das instalações e centrais geradoras motivada por alteração nas configurações do sistema elétrico com a revogação das resoluções de 265 de 2003 e 330 de 2008 e a consolidação dos normativos. É o voto em discussão. Eu queria só aproveitar para elogiar a iniciativa. Eu acho que uma resolução mais efetiva de serviços ancilares tem um impacto muito grande na qualidade do serviço prestado. Se a gente olhar os serviços de quem a gente está sendo tratados a resolução controle secundário de frequência alto restabelecimento sistema especial de proteção os três tem um impacto direto na qualidade do serviço principalmente no verificado no consumidor final. e adicionalmente também tratar da questão da melhoria com a repotenciação deixar de uma maneira mais transparente acho que são contribuições que vão gerar efeitos imediatos na melhoria da qualidade. Em votação eu voto com o relator. Também voto com o relator. É claro que a a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 28 de maio a 26 de junho de 15 para colher subsídios para emissão de resoluções normativas homologatórias nos termos das minutas anexas com vista disciplinar os procedimentos da prestação de serviços ansiedades e adequação de instalações de centrais geradoras motivada por alteração na configuração do sistema elétrico a revogação das resoluções 265 e 330 e a consolidação dos normativos. Próximo item. Próximo item.